Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal desta quinta-feira. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer participa da posse do ministro Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto com a repórter Daniele Popov, que tem mais informações para a gente. Oi, Dani. Boa tarde para você. Oi, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois é, daqui a pouquinho, às cinco da tarde, o presidente Michel Temer segue daqui do Palácio do Planalto, ali para o outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal, para a posse do ministro Dias Toffoli. Ele que será o integrante mais jovem da corte a presidir o Supremo desde o Império. O Dias Toffoli vai substituir a ministra Carmen Lúcia. Antes, esse cargo, esse título de mais jovem a ocupar a presidência, era ocupado pelo atual decano da corte, o ministro Celso de Mello. O ministro Dias Toffoli vai ocupar a presidência e o ministro Luiz Fux a vice-presidência do STF. Bom, o Dias Toffoli acumula também a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Lembrando que os dois, tanto Dias Toffoli quanto Luiz Fux, foram eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal no último dia 8 de agosto. Roberto. Tá certo, Dani. E parece que a gente tem também informações do Ministério do Trabalho sobre geração de empregos, é isso? Isso mesmo, Roberto. O primeiro semestre de 2018 registrou 392 mil empregos no país, mais de 392 mil empregos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Esse é um dado que é um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho. E os setores que mais ajudaram a impulsionar a criação de vagas foram os setores de serviços, o setor de indústria de transformação e o agropecuário. Bom, o comércio nesse período já teve um saldo negativo, não teve criação de vagas. Roberto, essas novas vagas criadas, elas foram destaque entre trabalhadores com idades de 25 a 39 anos de idade, com segundo grau completo ou superior incompleto. Inclusive, esse é o perfil de escolaridade, de segundo grau completo e incompleto, é o perfil justamente do setor que mais contratou profissionais no período, que é o setor de serviços. Roberto. Tá certo, Dani. Obrigado pelas informações e a gente volta a falar mais tarde. E já que o tema é emprego, nós vamos falar de um direito do trabalhador, o FGTS. É uma espécie de poupança que pode ser sacada em alguns casos, como demissão, compra de imóveis e quando o trabalhador tem uma doença grave. Para garantir que as empresas façam os depósitos, a fiscalização do Ministério do Trabalho é constante. Só nos primeiros seis meses do ano, as multas geraram 2 bilhões e 400 milhões de reais. Mas, além da vigilância do governo, é necessário que os beneficiários também fiquem atentos. Então, vamos saber mais na reportagem. Rinaldo trabalhava mais de um ano em uma empresa quando foi demitido. E como se não bastasse perder o emprego, o jornalista teve outra surpresa. O valor do FGTS não havia sido depositado. Quando eu fui demitido dessa empresa, que eu fui reaver os meus recursos referentes à rescisão de contrato, eu descobri que eles não tinham pago. E aí foi uma trabalheira, porque o advogado teve que entrar na justiça para poder reaver esse dinheiro do FGTS. O Ministério do Trabalho promove ações de fiscalização durante todo o ano para punir empresas que não depositam o FGTS. Só no primeiro semestre deste ano, foram realizadas ações em mais de 20 mil estabelecimentos de todos os estados brasileiros e foram emitidas mais de 9 mil notificações de dívidas. As fiscalizações contra a sonegação do FGTS e da contribuição social resultaram em 2 bilhões e 400 milhões de reais em notificações e recolhimentos de janeiro a junho deste ano. A fiscalização do trabalho envia uma notificação informando os valores do débito e dá um prazo para a empresa regularizar, pagar os valores devidos ou apresentar documentos se ela não pagar no prazo dado pela fiscalização. Se a empresa não efetuar o pagamento dos valores atrasados, a empresa vai ser notificada e possivelmente autuada. Vai gerar multa também. O empregador tem a obrigação de comunicar mensalmente aos trabalhadores os valores recolhidos e repassar todas as informações sobre suas contas vinculadas da Caixa Econômica Federal. Mas o trabalhador pode também monitorar os depósitos por conta própria e evitar surpresas na hora de acessar o benefício. O trabalhador pode cadastrar para receber mensagem via SMS, o trabalhador pode baixar o aplicativo da Caixa e verificar esses valores e o trabalhador pode cadastrar seu endereço para receber via carta e também pode fazer esse acompanhamento diretamente nas agências da Caixa. O FGTS é garantido por lei a todos os trabalhadores com carteira assinada. Deve ser depositado pelo empregador até o dia 7 de cada mês em uma conta bancária vinculada. O valor, no caso dos trabalhadores urbanos e rurais, é de 8% sobre o salário recebido. Para jovens aprendizes, 2%. E para os trabalhadores domésticos, 11,2%. É direito de todo trabalhador. E uma coisa deve ficar clara, não é um desconto em salário, mas um encargo do empregador. Empregar alguém ou contratar alguém para prestação de serviço implica no pagamento do FGTS. Rinaldo aprendeu a lição e não deixa de conferir o saldo do FGTS. Eu checo mensalmente, todo mais ou menos ali pelo dia 10, dia 15, eu vou lá, dou uma olhadinha no site para ver se está tudo ok. E ainda bem que está tudo ok atualmente. Como você viu aí na reportagem, é importante que o trabalhador monitore os depósitos do FGTS que devem ser feitos pelo empregador. Um jeito fácil de fazer isso é usando o celular. Para o celular, basta baixar gratuitamente o aplicativo FGTS. Com ele, você vê o saldo de todas as contas e pode até salvar os seus extratos em arquivos PDF. E agora vamos falar de cultura, porque o governo da França anunciou hoje que vai enviar ao Brasil 4 especialistas para ajudar na recuperação do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um incêndio no início deste mês. O ministro da Educação, Rocieli Soares, que está na Europa em busca de parcerias, destacou a experiência da França na gestão de museus e disse que o governo francês pode ajudar o Brasil de muitas formas, seja em medidas emergenciais, como na identificação das peças, seja com orientações para a instalação de infraestruturas adequadas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre os programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 619-9359-5084. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.